Vamos para os vídeos de dublagem, vamo lá! Jabadabadu! Ei, Nanico, estamos aqui mais uma vez com Miguel Ângelo! Puxa vida, Fred, que legal! Desculpe, cadê você, meu Deus? Estou aqui, a salsicha! Com Miguel Ângelo! Ah, Miguel Ângelo é legal, não é mesmo? E com Miguel Ângelo, não tem fantasma? Desculpe, cadê você? Nham, 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 Miguel Ângelo, maxstudio.com.br Isso mesmo, com Miguel Ângelo, não precisa nem comer espinafes! Olá, Patrick, olha só que legal! Nós estamos aqui com Miguel Ângelo! Puxa vida, Bob Esponja, é legal mesmo! Com Miguel Ângelo, é só alegria! E é isso, pessoal! Isso e muito mais! E não esqueça, maxstudio.com.br Um grande abraço e um beijo no coração! Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!